Oi gente! Oi gente! Então estou aqui com o Negão, né Negão? Sim! Hoje nós vamos gravar o vídeo do material escolar, né? Sim! Não dá pra vocês verem direito? O cara tá com o cabelo amarelo, gente, chegou a sujar a minha mão. Abaixa a cabeça pra ele ver, ó. Quem segue lá no Instagram vê que cada dia esse menino tá com o cabelo de uma cor, né? Sim! Um dia tá com o cabelo verde, outro dia tá com o cabelo vermelho. Olha só! Fala oi gente! Oi gente! Quanto tempo! Quanto tempo! Tá com o nariz descascando, olha o nariz dele, ó. O nariz dele descascando, a piscina, a gente foi na piscina, não gravamos. Né, filha? Sim! Só curtiu. Ai, tá muito pesado! Só curtimos. Sim! Mas vamos mostrar aqui pra vocês, tentar ser o mais breve possível, olha o tamanho da sacola, ó. Enorme, enorme, enorme. Pesada que só! Eu só curti as férias. Curtiu as férias, viu? Sim! Esse ano o Caio vai pro maternal 2, tá? Maternal 2! Isso aí! Esse ano... Deixa eu chegar pra cá pra poder me ajudar aqui. Esse ano ele vai pro maternal 2, né? A lista de material praticamente foi a mesma do ano passado, ano passado ele tava no maternal 1, mas a lista praticamente foi a mesma coisa, né? Tiraram algumas coisinhas só. Porém, gente, eu vou explicar pra vocês. Eu não comprei tudo que pediu na lista. Eu não comprei porque eu não vi necessidade de comprar, tá? Comprei, sim. É... O básico e o mais necessário da lista, entendeu? Algumas outras coisas eu não comprei porque eu não vi necessidade de comprar. Ano passado o material dele com mochila deu em torno de 500 e poucos reais. Foi o primeiro ano... Foi o primeiro ano dele na escola, a primeira vez dele na escola, o primeiro contato dele com a escola. Ano passado. Então, nós decidimos por comprar tudo da lista, né, gente? Porém, contudo, todavia, né? Os tempos vão passando, a gente vai pegando prática, né? A gente vai pegando experiência, trocando experiência com outras mães também. E a gente viu que não tinha necessidade desse ano de comprar tudo porque não vai usar ou então, assim, use, sobra. Então, a gente preferiu assim. Então, esse ano, a lista de material dele a gente não comprou a lista toda e gastamos praticamente a metade do valor do ano passado, né? Ano passado deu 500 e pouco, quase 600 reais. Acho que deu uns 550, mais ou menos, contando com a mochila, porque a mochila, só a mochila foi 100 reais. Esse ano a gente gastou, se eu não me engano, foi 310, tá? Com a mochila. Sem a mochila foi 200 e alguma coisinha, tá bom? Ó, tava 2 com o glitter. Aí, brilhante. Muito brilhante. Esse glitter é muito brilhante. Muito brilhante. Gente, são 6 folhas de EVA lisa, tá? 6 folhas de EVA lisa e 2 com glitter. Olha o tanto de EVA. E isso de cada aluno, tá? Esse daqui é cartolina. Ó. Cartolina. São 3 cartolina. 4 cartolina. 3 cartolina. São 4 papel pardo. 4 papel pardo. 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 4 papel pardo. E eu... Eu não sei. Dois papel crepom. Cuidado pra não sair aqui o plástico. Levanta, filho. Dois papel crepom. Ó. E oi? Um azul e um preto. Não tá aparecendo que é azul por causa do... Da luz? Minha ring light quebrou, gente. Ela tá até pendurada. Mas ainda tá dando pra usar. Aí também pediu aqui... É... Dois metros de TNT, né? TNT. É... Aleatório também a cor a gente escolhe. Então era um metro de cada cor. Verde e amarelo. Não é verde. Azul. Azul e amarelo. Azul e amarelo. Aí pediu também. Fitilho. Fitilho. Ó. Fitilho. Essas fitas, né? De festa. Papel... É... Pita... Crepom. Não sei como é que fala. Fita crepom. Peraí. Fita crepom, sei lá como é que chama. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. Isso daqui, gente, são envelopes. Deixa eu ver. São dez envelopes. São dez envelopes. Dez envelopes a quatro. Desse envelope aqui. Tá? Isso aí era pra colocar atividade. Dessa coisa assim. São dez. Aí pediu também. Essas folhas... Na verdade... Ó. Na verdade não eram especificamente essas folhas aqui. Né? Mas eu comprei essa daqui porque era mais barata e eu sei que eles também vão usar. Tava pedindo lá a folha... Filipino Color Lume A4 colorida. Era um pacote... Um pacote. Pera um pouquinho. Era um pacote que vinham várias folhinhas coloridas. Entendeu? Tipo, pra fazer origami, essas coisas. Só que era muito caro. Vinha, eu acho que em torno de cinquenta folhas só. E essa daqui, ó. Esse aqui vem sem folhas cada um. Foi sete reais cada um. E esse vinha cinquenta folhas. Era em torno de trinta e sete reais. Um negócio assim. Então eu não comprei. Eu comprei aqui e tá ali. Entendeu? E esse daqui? Espera um pouquinho. É uma coisa de cada vez. Cola de isopor. Cola de isopor. Massinha. Massinha. Só que é massinha. No vidro grande. Que eles pedem um só. Um só. Tinta guache também. Que eles pedem um vidro grande. Aí eu acabei que eu comprei um vidrinho com seis. Pra deixar aqui em casa. Pra ele poder usar. Que ele tá usando. Tá pintando o cabelo todo dia. Cada dia de tudo cabelo de uma cor. Aí pediram aqui, ó. Palito de picolé. Palito de picolé. Como eu comprei tudo no mesmo lugar, gente. Lá só tinha esse daqui. Era o último. E só tinha amarelo. Eles sempre pedem cru. Mas aí eu comprei esse aqui mesmo. Porque eu não ia ir em outro lugar pra comprar. Bavó de bexiga. Isso. Também era a cor aleatória. Aí isso daqui é um instrumento musical. Instrumento musical. Que no caso. Nem usa. O do ano passado ele nem usou. E nem devolveram. Eu se depender de mim. Não ia comprar. Eu juro que eu ia comprar. Aí pediram. Canetinha com seis cores. Acabou que eu comprei essa daqui. Só que essa daqui vem com doze. Com doze. Aí eu comprei. Com um kit desse. Pra deixar aqui em casa também. Ah. Eu uso, né? Você usa. Graças a Deus usa. Aí pediram também. Lápis de cor. Eu matizassei. Eu matizassei. Era assim. Gigi cera. Gigi cera. Aí eu também comprei o gigi cera. Pra deixar aqui em casa. Aí teve algumas coisas que eu comprei dois. O gigi cera eu comprei dois. A canetinha eu comprei dois. Mas eu amo. O lápis de cor também comprei dois. Pincel. Pincel pra pintar. Que o ano passado eles podiam ter devolvido, né? Mas... Aí tá bom. Eu vou só pra mim. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Pedir o lã. Lã? Acho que é lã. Acho que tem o... Lã que usa só uns fiapinhos de nada da lã. Então o novelo depois fica quase inteiro. Mas eles não devolvem. Fazer o quê, né? Aí você tem que comprar de novo. Cola branca. Cola branca pra... Eles pediram o vidro médio. Aí eu comprei esse, né? Que esse aqui é o vidro médio. Eu tenho o outro que é menorzinho. Pediram também pregador. Pregador pra fazer o quê? Que também é pra fazer atividades. E nem pega. Não, pregador não tem que ver. Tesoura. Que também ano passado já levou. Podiam ter devolvido, mas... Tem que comprar o outro. Mas... A bolsa até... Durex pediu também. Aí o durex eu também comprei pra deixar aqui em casa. Tá. Tá bom. Uma caneta permanente. Tá. Pegou a sua. Aí esse não comprei pra mim. Aí agora eu vou dar uma pausa aqui que eu vou guardar. Vou botar tudo de volta na sacola pra acabar de mostrar o rest... Passa lá em casa, Jesus. Pura a minha família. Tá vida, tá vida, tá vida, tá vida. Passa lá em casa, Jesus. Pura a minha família. Tá vida, tá vida, tá vida. Pura a minha família. O que foi? Chega Bem anclético ele, né gente? Falta uma coisa, depois falta outra Aí gente, o que acontece? Tem algumas outras coisas que estavam pedindo na lista que eu não comprei E faltou uma coisa ali que a gente ainda vai comprar Que são as 500 folhas brancas O blocão de folha branca, né? Quem é mãe, pai aí vai saber Que praticamente todo ano pede e toda escola pede Que é aquele blocão de folha A4 branca, de 500 folhas Eu não comprei ainda Ainda vou comprar, né? 30 reais o bloco de folha branca também Então, só Deus pra ter misericórdia É o que falta ali Tem algumas outras coisas que pediram ali também Que eu não comprei Entendeu? Tem o bambolê também O bambolê é o bambolê, né? Não precisa mostrar o bambolê, tá pendurado ali O bambolê ele vai levar Tem o colchonete dele, que ele dorme também Que é o mesmo do ano passado Eu dormo assim E a roupa de cama do colchão, né? Que é o lençol O travesseirinho, a fronha Aí pediram também aquelas sacolinhas transparentes Pra poder... Sacolinha de lembrancinha, essas coisas Que pede sempre mais de 100 unidades Esse ano eu não comprei No passado eu comprei Esse ano eu não comprei Não vou comprar Pediram também sacola transparente Que essa sacola transparente Eles usam pra colocar roupa suja Igual assim, a criança passou mal, vomitou Bota na sacolinha e bota na mochila É... Ah, molhou, não sei o que Precisa trocar de roupa Bota na sacolinha E bota dentro da mochila Porém, eu peguei a ideia de algumas mães Que eu vi Que elas estão fazendo saquinho de roupa suja Que aí já tem o nome da criança Só que assim Como tá muito em cima da hora Eu estou sem dinheiro Meu marido está sem dinheiro E também tá muito em cima da hora Pra mandar fazer No aniversário Espera um pouquinho Espera um pouquinho No aniversário do Caio De dois aninhos Eu tinha mandado fazer Essas bolsinhas aqui, ó De teste Pra mim ver se ia ficar bonitinho Se ia ficar um tamanho bom Pra não poder dar de lembrancinho Acabou Eu fiz Eu fiz Acho que foi Seis mochilinhas Dessa Só pra mim fazer de teste Acabou que Chegou o aniversário De dois anos Eu não fiz o restante Aí ficou Espera um pouquinho Aí ficou Essas seis mochilinhas Assim Sem utilidade Algumas a gente usa Pra carregar água Pra ir ali Brincar E tal Dei uma pro meu pai Pra ele usar Pra ele carregar Entendeu? E ficaram Três sobrando Aí eu vou usar Como saquinho De roupa suja Aqui o saquinho De roupa suja Que as meninas Estão fazendo É a mesma coisa Que esse daqui Porém não tem As duas alcinhas Porque esse daqui É uma mochilinha O saquinho De roupa suja Só tem A alcinha Aqui em cima Pra poder fechar Assim, ó Aí vai ficar Assim mesmo Aí ele vai usar Esse aqui Como saquinho De roupa suja Sujou Vomitou Molhou Coloca aqui dentro E coloca na mochila Já tem o nome dele Só que tá escrito Dois anos Mas vai ser Esse mesmo Vai ser o saquinho De roupa suja Tá, gente? Aí eu não precisei Mandar fazer Não precisei Comprar Nem nada Tá? É... É mais coisa Tem, espera um pouquinho Esse daqui É o caderno E a agenda Desde o ano passado Ó Estavam encapados Porque tem que encapar Porém O caderno de desenho Dele desse ano É o mesmo tamanho Com a mão da estampa E a agenda Também É a mesma Só muda A marca Do caderno Tá? Então o que que eu fiz Pra eu não precisar Comprar outro plástico Transparente Pra encapar Tirei o plástico daqui E coloquei no caderno novo Tirei o plástico daqui E coloquei na agenda nova Aí Se eu fosse uma pessoa Tão mão de vaca Como dizem que eu sou Sabe que eu não sou Tão mão de vaca Assim Às vezes sim Às vezes não Eu poderia ter Continuado com o mesmo caderno Porque sobrou isso tudo De folha Aqui ainda Do caderno Ele usou quase nada Isso daqui Tá grosso assim Porque a gente usa Aqui em casa Brincando Então a gente faz Recorte de revista E cola aqui Mas o caderno Sobrou praticamente A metade Eu poderia ter usado Ele de novo Se eu quisesse Né? Se eu fosse Tão mão de vaca Assim A agenda A mesma coisa Acho que dá Pra vocês verem O tanto de folha Branca Que ainda tem Tá vendo? Isso tudo aqui Tá branco Não tem nada Então se eu quisesse Permanecer Com a mesma agenda O tantinho que usou Eu poderia Era só arrancar E continuar com a mesma agenda Mas não vou usar Comprei outra Tá bom? A etiqueta A mesma coisa Essas são as etiquetas Que eu fiz ano passado Sobraram bastante Sobrou essa cartela cheia E mais um pouquinho aqui Que é o que eu estou usando E estou usando A mesma etiqueta A etiqueta Tá escrito Maternal 1 Como ele tá no maternal 2 Eu só tô vindo aqui Fazendo mais um tracinho Na frente Eu faço um tracinho Por cima desse E outro tracinho Na frente Que fica como se fosse O número 2 Estou utilizando A mesma etiqueta Que eu fiz ano passado Porque não tem porque Não tem porque eu gastar dinheiro Para fazer outra etiqueta Tem essa mochila Agora a mochila Que ele está todo bobo Com a mochila dele A mochila velha dele Pega essa mochila velha A mochila dele Gente do ano passado Tá aqui De rodinha De carrinho Tá linda Intacta Tá vendo Dá pra ele ir Esse ano Tá Ó Tá normal Tá ótima Tá de boa Dá pra ele Peraí Fih Tô me acompanhando Ó Dá pra ele continuar Com ela esse ano Tá até a etiqueta aqui Só tirar Porém Gente A minha mãe teve A brilhante ideia De querer comprar Uma mochila pra ele Né Só que aí Acabou que as mochilas Estavam muito caras Aí Eu decidi Mandar fazer Uma mochila Personalizada Pra ele Porque as mochilas Pra comprar Estavam muito caras Então a mochila nova dele Foi Eu e minha mãe Que pagamos Meia meia Né Essa daqui Ainda dá pra ele usar Porém Ó O bolso do meia Aqui ó A parte de dentro Tá com esse pequeno Rasgo aqui Gente ó Nada que uma cola Uma costura Não resolva Tá Então daria pra ele usar Muito bem Essa mochila Nesse ano Né Por mim Ele continuaria Com ela Só que a minha mãe Quis Comprar uma mochila nova Acabou que tava Muito caro Aí a gente decidiu Mandar fazer Aí Essa daqui Vai ficar Por enquanto Ver se eu dou Ela pra alguém Ou Sei lá Vai ficar Aí por enquanto E a mochila nova dele É do desenho Que ele mais gosta Na vida Calma Essa daqui Qual é o desenho Que você gosta Pateria canina E o seu aniversário Vai ser de que? De pateria canina Essa A mochila dele Gente Essa aqui A mochila nova dele É essa Essa aqui Que eu dei Não é de rodinha É das costas mesmo Mas praticamente Quem carrega a mochila Sou eu e o pai dele Então não tem problema Né? Porque Fica enfiado Ai desculpa Minha filha Fica enfiado No setinho da bicicleta Ou dentro do carro Então ele não carrega a mochila Tá? Então Não tem problema Tá? E ela tá Ó Vou ver se eu posso Colocar as duas Aqui pra vocês verem Ela tá Praticamente O mesmo tamanho Tá vendo? Esse tamanho aqui Tá Praticamente O mesmo tamanho Pouca coisa De diferença Tá? Mas ó Essa mochila Nós mandamos fazer Tá? Postei ela no meu Instagram A Renata Maravilhosa fez Reforçada Alça grossa Bem reforçada Dá pra botar água Em aqui Nome dele Aí ó Ele tá mostrando Aqui Dá pra colocar água Tem do outro lado Aqui também Aqui Aí tem a bolsinha Aqui na frente É É onde roda Aqui é onde vai ficar A muda de roupa dele Ele tem que levar Uma muda de roupa Aqui E aqui vai ficar Lanchinha Lanchinha Não Lanchinha na lanchinha Ai tem que pegar Lancheira Pega ali Lancheira Lanchinha Aqui ó Do seu armário Pega o banquinho Aí gente Essa é a mochila dele Desse ano Não Lá ó Do outro lado Lá Essa é a mochila dele Desse ano Ó Compartimento Bem fundo Bem amplo Isso Abre aí Bem amplo Aí tem aqui na frente Onde vai ficar A muda de roupa Né E o chinelo Ou vai ficar aqui atrás mesmo Nem sei Caderno Desse ano É esse Que tem o jipe Tá vendo Aí esse plástico Que tá encapado aqui Tava no outro caderno Tirei Que é o mesmo tamanho Coloquei Coloquei a etiqueta Tá vendo Só fiz dois tracinhos Aqui ó Onde tá Onde tá O número um E pronto Plástico da frente Plástico de trás Não sei encapar muito bem Mas Melhor que nada E a agenda A mesma coisa Peguei o plástico Da outra Coloquei aqui Coloquei a etiqueta E é isso gente Ó Não sei encapar Mas ficou assim Tá de ótimo tamanho Aí aqui Na mochila Como eu falei Né O caderno Ano passado Ele não Ele só ficava na escola Esse ano Eu não sei se ele vai vir Vai voltar A agenda Vai e vem Todos os dias Aí aqui Vai ficar A sacolinha Da roupa suja Mais A muda de roupa Né Que eu não sei Se eu vou colocar na frente Se eu vou colocar atrás E de segunda-feira E sexta-feira Tem a roupa de cama Mas cabe Perfeitamente aqui Tá gente E é essa A mochila Vou arrumar um Um chaveirinho Pra colocar Ó Muito linda gente Personalizada Maravilhosa Eu amei E ela é grande Ó Tá vendo Não é mochila de creche Daquela pequenininha Eu pedi pra fazer bem grande A Renata caprichou Na mochila E essa 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 A lancheira Não é do mesmo tema Não Porque Essa lancheira Que a gente comprou Ela na promoção Uma vez Que a gente foi na rua Tava por 5 reais Porque eram Últimas unidades Então eu falei assim Por que não comprar Vai ser o último dia E E não combina Não combina Não combina Mas É um desenho De um menino Gente E tipo assim Não tem nada a ver Né E gente O bom dela É que ela é térmica Por dentro Tá vendo Ela é toda de alumínio Então Ela é maravilhosa E eu paguei A pena 5 reais Aí a questão do tema Por ela ser azul Essas coisas Eu não me importo O Caio também não se importa Até porque Aqui na patrulha Também tem azul Entendeu? Aí a única coisa Que eu estou pensando Em fazer É Eu Fazer Uma arte Né Porque pra quem não sabe Eu trabalho com designer gráfico Também Então eu vou fazer Uma arte Vou montar uma arte Com o nomezinho dele Entendeu? E Vou ver se eu consigo Mandar imprimir Um adesivo vinílico Pra colar aqui por cima Tá? Como as aulas Já vão começar agora Na segunda Dia 19 Eu ainda não Vou conseguir fazer Porque ele já vai Aí Né Na segunda Feira Já com ela Então não vai dar tempo Porque hoje Estou gravando esse vídeo Hoje é sábado Dia 17 Amanhã é 18 Domingo Não tem como Entendeu? Mas aí depois Que eu fizer o adesivo Eu mostro pra vocês Aí eu vou fazer Vou colar aqui por cima Só pra dar uma diferenciada Mas na questão da cor Não tem problema Porque a gente comprou ela Há muito tempo Foi ano passado Antes dele entrar na escola Que a gente comprou Essa daqui Comprou por 5 reais Então ela seria útil Em algum momento Então é assim Como a gente não mandou fazer Não tem Ele vai usar Essa luxurinha Então eu vou botar assim Então é isso gente Vem aqui no meu colo Pra dar tchau 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 Já tem falta de ar Se eu puxar minha bombinha Tchau Então é isso gente Esse foi o vídeo Do material escolar De 2024 E o maternal 2 Espero que vocês tenham gostado Tá? Sigam a gente lá no Instagram Pra vocês verem as coisas Em tempo real Que a gente posta Que a gente posta muita coisa lá Igual eu falei O Caio tá Com o nariz Descascando A gente tava na piscina Eu não gravei Mas eu postei várias coisinhas Lá no Instagram Hoje se você entrar Já não vai aparecer Porque foi semana passada Foi no carnaval Mas se vocês seguirem a gente lá Vocês conseguem acompanhar Em tempo real As coisinhas que a gente posta Tá bom? O dia a dia O Caio indo pra escola De manhã cedo Levando ele Montando lancheira Que lá no meu Instagram Eu mostro muito lancheira Entendeu? Inspiração de lancheira Faço muito isso lá Entendeu? Então sigam a gente lá no Instagram Tá? E fiquem por dentro de tudo Tá? Estou tentando voltar aqui Ativa Tá? Aos poucos com calma Mas vamos conseguir Em nome de Jesus Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus Um beijo pra vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau